Salve, salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, rapaziada estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube e mais dois carros pelo YouTube rapaziada, hoje com esse lindo Volkswagen Upmove TSI e aquele HB20X, esse vídeo é especificamente do HB20, esse daqui vai sair no canal também, mas é o próximo vídeo, então você que quer acompanhar o vídeo desse carro, a gente fazendo adaptação de moldura, instalando o kit multimídia, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque quando eu postar vai chegar a notificação para você, é isso pessoal, a gente está com esse lindo HB20 aqui também, esse aqui é um da HB20 versão X, ano de fabricação 2013, modelo 2014, pessoal a gente vai fazer um serviço nesse carro hoje, que vai ficar bem legal, vou mostrar para vocês aqui ó, vou abrir o capu, já vou aproveitar também pessoal, ligar a lanterna ó, vocês percebem que quando eu ligo a lanterna, ele liga apenas uma lâmpada T10 lá dentro, certo? Olha que legal, se eu abrir esse capu pessoal, eu mostro para vocês ó, o farol não tem nada instalado, está tudo original, então o que o cliente viu no nosso canal? Ele viu um vídeo de um HB20, onde a gente esteve instalando uma barra flexível de LED com função DRL e seta sequencial, porém pessoal, o que a gente sempre explica para os nossos clientes é o seguinte, a partir do momento que o cliente pediu a função de urna, é ligado no pós-chave, ligou o carro, a fita acende, ela só vai apagar quando desligar o carro novamente, então se você, vamos supor, vamos dar um exemplo, você é um motorista de aplicativo, você está andando o dia inteiro com o carro na rua, o dia inteiro essa fita de LED ela está acesa, e pela lógica pessoal, vai consumir mais a fita, então a probabilidade dela vir a queimar é grande, então a gente sempre recomenda aos nossos clientes a ligar na função lanterna, toda vez que ele ligar a lâmpadazinha T10, que é essa lâmpada aqui, a fita de LED acende, caso ao contrário, ele tem a opção de ligar na pós-chave, mas a gente não recomenda pessoal, tanto que ela vai ficar ligada direto, às vezes não tem o porquê, às vezes o cliente nem pega tanto a rodovia, anda mais dentro da cidade, então a recomendação é que eu ligue na lanterna, então pessoal, lembrando, a gente não faz nenhum tipo de adaptação para instalar essas fitas de LED, por causa ela vai aqui em cima do farol, em cima dessa lente aqui, e quando fecha o capu pessoal, o acabamento fica perfeito, ainda não está instalado, ainda está original, se eu apertar para dar seta, ele pisca apenas uma lâmpada, ele não vai piscar seta sequencial, então pessoal, vamos começar um trampo da hora, além disso, a gente também vai aplicar uma película solar nesse para-brisa de G35, a película profissional, aonde vai dar um escurecimento para o vidro e a retenção do calor, além disso, eu gosto de perrenegade aqui também para filmar, esse daqui tem um firme bem clarinho já, a gente vai remover e aplicar também, o cliente já tinha agendado com a gente ontem, é isso aí pessoal, então vamos começar o trampo aí no HB20, fita de LED e o surfim no para-brisa, acompanhe, então é isso aí rapaziada, Hyundai HB20 finalizado, instalamos aí as fitas da E-Lite com seta sequencial e fizemos a aplicação também pessoal, da película solar aqui no para-brisa, tonalidade G35 e ela é na cor preta, grafite, então pessoal, vamos estar entrando aqui no carro agora, mostrando para vocês a visibilidade, vamos lá, vou destravar aqui o carro, olha aí pessoal, entrando aqui ó, fechar a porta, lembrando que esse surfim das laterais não foi nós que colocamos, já tinha, nós colocamos a do para-brisa pessoal, olha isso ó, farol alto, farol baixo, ficou show de bola pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês ó, como que ficou as fitas de LED, vamos lá, primeiro eu vou desligar tudo, lembrando que quando a gente liga a lanterna, ele acende os botões do volante, acende os botões do ar condicionado e do aparelho, desligou a lanterna e ele apaga tudo, vou ligar a lanterna e vou mostrar para vocês as fitas de LED instaladas, olha isso pessoal, que legal, olha como que ficou, olha o acampamento ó, perfeito rapaziada, lembrando que essas fitas de LED estão ligadas junto com essa lanterna aqui, então se a gente apagar a lanterna, a fita de LED apaga, se a gente acender a lanterninha aqui, a lâmpadazinha, a fita de LED acende, olha que legal, e o mais da hora pessoal, olha a sequencial agora, olha isso, que coisa linda, efeito dinâmico ó, lembra que antes era só essa lâmpada aqui buscando, agora além da lâmpada pessoal, ainda tem essa fita com a faixa sequencial, coisa sinaleira, olha que legal, se a gente tirar da seta, volta para a lanterna, mesma coisa lá do de lá, seta sequencial também, a partir do momento que a gente tira da seta pessoal, na mesma hora, volta para a lanterna, é isso aí, agora eu vou apertar aqui o piscalar certo, já vai os dois ó, fica muito bonito as duas sinaleiras, e tira do piscalerto, volta os dois para a lanterna, isso aí, além disso esse carro também tá com lâmpadas no farol baixo, de LED e lâmpadas no farol alto, todo o kit de LED, show de bola, fica muito bonito pessoal, se você que tem um Hyundai HB20X aí, e quer fazer esse serviço aí de lâmpadas LED, fitas de LED, envelopamento, insufilme, multimídia, só chamar a gente no WhatsApp, agendar seu horário, para você que está vindo pelo canal, tem 5% de desconto, e o endereço e o telefone lá na descrição do vídeo, então rapaziada, mais um foguetinho finalizado, chama a gente aí, Deus abençoe a todos e até a próxima.